Esse gnu foi capturado por hienas famintas que imediatamente começaram a morder o animal. Os gnus são grandes mamíferos herbívoros que habitam as savanas e planícies da África. Vivem em grandes rebanhos, que podem chegar a milhares de indivíduos, especialmente durante a migração anual, um dos espetáculos mais impressionantes da natureza. Durante essa migração, os gnus percorrem longas distâncias em busca de pastagens frescas e água, enfrentando muitos perigos pelo caminho. O comportamento dos gnus é altamente social. Eles dependem do grupo para proteção contra predadores. Durante a migração, são seguidos de perto por predadores como leões, hienas, leopardos e crocodilos, que veem nos gnus uma fonte de alimento vital. As hienas, em particular, são conhecidas por sua capacidade de caçar gnus, especialmente os mais fracos ou feridos. O gnu tenta escapar das hienas dando chifradas, mas são muitas hienas e o gnu está sozinho. Ao contrário dos búfalos, que são conhecidos por sua forte coesão social e por frequentemente ajudarem membros do grupo quando estão em perigo, os gnus tendem a adotar um comportamento mais individualista em situações de ameaça. Quando um gnu é capturado por um predador, o restante do rebanho raramente intervém para ajudar. Em vez disso, os gnus tendem a fugir em massa tentando salvar a própria vida, o que pode dar ao predador apenas uma única oportunidade de captura. O gnu é devorado ainda vivo pelas hienas. É comum para uma hiena começar a comer sua presa ainda viva, uma estratégia que ajuda a evitar que outros predadores roubem sua refeição. As hienas arrancam as vísceras do gnu, que dá seu último suspiro.